E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio de Inazuma Eleven 2 Randomizer. Pra quem não sabe, é basicamente o Inazuma Eleven 2, só que totalmente aleatório. Todos os personagens vão ser trocados e vai ser um negócio bizarro. Eu resolvi começar com o Inazuma Eleven 2 porque ele é um Inazuma muito especial pra mim. Foi o primeiro Inazuma que eu peguei pra jogar, então eu falei, ele vai ser o primeiro. E depois dele eu pretendo fazer o do 3 e por último o do 1, porque o 1 realmente é piorzinho, etc. Mas esse vai ser o nosso gameplay. Eu espero que a gente possa ter muita coisa legal pra fazer, então vamos aqui no New Game e só bora, gente. Só bora. Tá, a gente vê que a gente começou real... Tá bom. Quem que a gente começou? Eu não sei quem que a gente começou. A nossa mãe é uma garotinha. Quem, quem, quem raio de gente é? Mano, a gente é o Handa de cabelo verde. Tudo bem, eu ainda não sei direito quem eu sou, mas que bom por isso. É bom que a gente vai descobrir com o tempo. A nossa mãe ser uma loli também é meio complicado. Mas tudo bem, eu tô louco pra ver quem é o nosso pai depois. Vamos ver... Ah, meu Deus. A Natsuma é uma velha. A Natsuma é uma... A minha mãe é uma loli e a minha amiga de escola é uma velha. Meu Deus. Se já começou assim, imagina o que que não pode piorar, né? Meu Deus do céu. Tá, lá pra baixo? Eu acho que eu tenho que fazer aquele tutorial. Ih, já chegou o bully. Já chegou o bully. O Andy... Ah, meu Deus. O Fubuki tá lá do lado. O Fubuki tá logo ali. O Fubuki tá aqui, velho. É o Fubuki. O Fubuki criança, velho. Que que é isso? Ah, tá bom. Eu vou ter que enfrentar você. Vou ter que fazer um tutorialzinho. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha esse time pessoal. Já tem dois aqui no topo que eu gostei muito de fazer par do time. Vamos só ver como é que vai ser isso aqui. Mano, tá todo mundo... Tá todo mundo bizarro, cara. Muito... A maioria tá bugado. A gente tem o... O Hiroto lá no grande. A gente tem o maluco lá da... Da Caos. Esse time tá muito bizarro, cara. Mano, eu tô até... Cara, esse troféu... Ah, meu Deus. Ah, que é um robô. Ah, que é um robô. Meu Deus do céu. A Haruna tá me dando medo, cara. Eu não sei exatamente quem é a Haruna, mas... Ela tá me dando um pouquinho de medo. Cara, que... Que time fabuloso. Que time fantástico. Beleza, eu tomo aqui na gameplay agora. Vamos ver como é que tá o time. Tá. Ainda bem que o jogo ele manteve os sprites pra facilitar. Eu sou esse maluco aqui que é meio campista e que tem... Ah, você tá zoando com a minha cara. O cara tem duas godorrando. Duas. Tá. Beleza. O nosso Kido, por sorte, é esse cara aqui. Gaia Break, Dragon Tornado, Nuzuma Break. Bons moves. O nosso Kazemaru, é esse cara aqui. Não lembro se ele é algum time. O nosso Samyoka. É esse maluco aqui. Beleza. O nosso Kabeão, pelo menos, também é um cara gordo pra combinar. Mas não tem nada pra defender. O nosso Sombra é uma garota. É uma garota mesmo. O nosso Kunimatsu, é esse garotinho aqui. O nosso Randa, é o Grem. O que é muito triste, porque eu queria muito jogar com o Grem, mas infelizmente não vai rolar. O nosso Shurinji, é esse maluquinho. O nosso Xishido, é esse maluco aqui. O nosso Max, é a Clara, da pó de diamante. E o nosso Megane, é essa criatura aqui. Uma pena, né? Uma pena. Mas fazer o que, né? Peraí, peraí. Eu vi um negócio que eu não posso desvir, peraí. Preciso voltar lá só pra ter certeza. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tem um servo. Tem um servo na minha praça. Tem um servo na minha praça. E ele falou comigo. Era só isso que eu queria ver. Vamos lá ver o que é agora. Beleza. Vamos ver quem que são esses personagens icônicos. Tô louco pra descobrir quem é Geministorm. Mano, quem que é o Hazy? Quem que é o Hazy? Eu preciso muito ver quem ele é. Quem? Agora que eu tô vendo. O maluco da Zeus tá no time. O maluco tá aí. A gente vai fazer um mata-mata assim no Foda-se. Beleza. Nossa, não tenho técnica. Que lixo. Não tenho técnica. Vou ter que usar o nosso Kiddle, né? Entre a... Porra. Porra, moleque. Vamos chutar normal pra ver no que que dá. Ah, tudo bem. Pelo menos vai o gol direto. Ah, isso já era... Ah, eles já eram fakes. Ih, rapaz. Tá muito pior do que eu imaginei. Tá muito pior do que eu imaginei. Realmente. Olha esse Hazy. Olha esse Hazy. Midori Calma você já teve em dias melhores. Ih, os Super 11 estão aí. Eu tô um pouco assustado de como são os Super 11 dessa realidade. Um deles realmente é um Super 11 original. Tá bom. A gente vai ter que enfrentar agora a Tormenta Gemini pra ver no que que vai dar. Ainda não boto nem um pouco de fé no meu time. O único bom até agora é o nosso Kiddle. Se é que a gente pode chamar ele de Kiddle mesmo. Eu acho que é triste que eles fizeram todos esses cenários mega complicados, etc. E a gente nunca mais vai poder voltar aqui depois porque a escola Ramon é reconstruída, no caso. Meio triste. Nossa, eu não lembrava muito desse cenário. Isso explica porque que no Enosama Levem 3 tem uma passagem no clube de tutebol mesmo que dá aqui. Mas é engraçado que um colégio desses tem todas essas patifarias aleatórias. E é claro que a pessoa que tá por trás de tudo é a irmã do Guenge, né? Claramente. Mano, eu tô me sentindo muito o Jaxman agora, cara. Porque a gente já tem um bando de mutante aqui no time, incluindo a Aki lá com a cabeça de lata. E agora a gente tem o nosso Charlie Xavier que nada mais é do que a Yuka. Mano, esse time aqui a cada dia que passa ele tá melhor. Tô louco pra descobrir quem são, no caso, o Equinosa e o Domon. Cara, agora vamos tentar ir atrás da Tormenta Gemini pra ver se a gente tem uma chance. Nós não temos uma chance, mas a parte que a gente finge que tem chance é uma parte boa. Ah, chegou a galera pra gente dar um treino, né? Tinha que ser. Cara, eu já fiz tutorial. Tem um maluco lá que parece um sapo. Ainda bem que por coincidência o nosso Kido é muito bom. Mas tudo bem, eles não devem ser complicadinhos, não. Acho que eles devem dar pra derrotar com o chute normal. É, como imaginei. A Hitomiko estuda aqui. A Hitomiko estuda aqui. A Hitomiko estuda aqui, velho. Mano, o legal de andar por isso aí... Caraca, a Dona Marocas também estuda aqui. O legal é ir encontrando pessoas que... Como nesse jogo tem muito personagem trocado, vale pela primeira vez a gente escoltar a personagem. Cara, agora vamos pra Academy Umbrella. Aqui que eles criaram o T-Virus e outras coisas em Raccoon City. E já chegou a Gemini Storm. Beleza, se eu não me engano tem que passar por aqui, por trás. E daí, beleza. Caraca, tem uma maid aqui. As maids do colégio dos otakus. Cara, não era pra... O Randa tá aqui. O Randa tá aqui, foda-se. Tá, tem uma... Tá, o maluco aqui da Teikoku. Uma... Mina lá... Eu esqueci o nome das gueixas da vida. O pai do... O pai do Endo tá aqui. O pai do Endo tá aqui. Não sei porquê. Mas... Tem mais alguém esquisito aqui ou não? Agora sim começa a batalha de verdade. Mano, esse... Esse Midorical me dá medo, cara. Esse Midorical me dá muito medo. A gente já tem aqui o irmão da Aki. Outro moleque com cabeça de robô. A cara que vai chegar a Raymond pra combater tudo, né? Cara, imagina se a gente consegue fazer um golzinho. É porque normalmente nessa fase do jogo a gente não teria técnica, né? Então será que a gente tem uma chance de fazer alguma coisa? Ou o jogo vai apenas dar um jeito e... E descomplicar as coisas? Cara, vamos aproveitar e olhar o nosso time aqui. O nosso Kido vai estar na Teikoku. O nosso Megane. Realmente é o nosso Megane. Não vale a pena ter ele, nada. Só que eu tô curioso com essas duas Godorrando. É sério que eu tenho dois golpes iguais? Ou será que uma Godorrando é realmente a Godorrando? Onde é a outra Godorrando é a Godorrando do... Do... Do Tachimokai. A gente tem que descobrir isso aí. Agora eu tô louco pra... Eu quero ver esse time. Podemos dizer que eu não consigo ver esse time. Porque... Ele tá meio complicado. Tem gente aqui que nem... Que nem existe. Tipo, o atacante... Olha só. Por que eu não consigo ver o atacante no negócio? Eu acho que eles vão funcionar, né? Porque eles não estão aparecendo lá, mas eles estão aqui. O atacante... É, tem muitos personagens icônicos da obra, né? Então, sei lá. Não sei o que fazer. É, pelo menos eles estão aparecendo aqui em gameplay, né? Porque... Sei lá. Vai que eles estivessem invisíveis e eu não conseguisse ver eles. A gente vai usar o Kido como atacante? Apesar do Grenda aqui? Por que... Que porra de passe foi esse, seu desgraçado? Mano, o que que foi isso? Bem, manda a bola pra cá. Tá pensando o que, meu amigo? Tá pensando o que? Vamos de Gaia Break. Vamos lá. Nossa primeira chance de fazer alguma coisa. Gaia Break! Vamos lá. Ah, meu Deus. É claro que isso ia acontecer. É claro que isso ia acontecer. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Provavelmente não, mas... A esperança é a última que morre. É claro que as duas primeiras vezes contra a Tormenta... Pior que eu consegui pegar a bola. Esse que é o bizarro. Eu tô conseguindo pegar muito a bola com essas chances ridículas que estão me dando. Já passou de seis minutos e nada ainda. O jogo já vai ser cortado? Sério? Eu mandei benzão! Vocês desistiram? Eu mandei benzão! Agora ele tá no segundo tempo. Nosso Goenja tá aqui. Nosso Goenja é um... A porra do Power Ranger. Esse que é o foda. Já estamos aqui. Já voltou pro time. Quero até ver as técnicas que ele tem. Que essa parte é interessante. Tá. Ele tá aqui... Ele tá aqui... As técnicas... Ele só tem o Faria Torneado mesmo. Não tem muita complicação não. Nossa, a Clara tá de bicho e fengue. Ok. Que pena que a Clara não vai ficar no time, né? É uma pena. Eu tenho que conseguir uma brecha aqui pra fazer ao menos um... Um chutinho. Quero ver o Goenja usando o Faria Torneado. É, foi pra... Foi pro pé dele, mas... Ah, ele consegue driblar? Que lindo. Vamos lá. Ah! Sério, jogo? Sério? Vamos lá. Ah, imaginei que isso aconteceria. Hum... Tá, eu acho que ele não vai usar a técnica ainda. Será que funciona o Call of Duty? Não. Mas tudo bem. Eu posso tentar ao menos fazer com que ele bloqueie... Um chute. É... Isso aí não foi bom, não. Isso aí não foi muito bom. Beleza. A gente vai tomar outro gol, não tenho dúvida. Será que ele vai defender? Tá, eu acho que... Deixa eu até analisar aqui. É... É realmente o que eu falei. Eu tenho uma Godohando, que é a tradicional. Que é a do elemento terra. E como vocês podem ver aqui do lado, tem uma Godohando aqui. Tá com... Do lado do 21 tá um... Um logozinho diferente. Então realmente eu tenho duas Godohandos de elementos diferentes. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Vamos lá. Godohando! Por que eu não posso usar a outra? Eu não sei. É tudo Godohando de qualquer forma. Apesar que eu acho que eu vou defender igualmente todos os chutes a partir de agora. Ah, não. Você vai passar pro Kido mesmo. Que bom. Pro Kido, né? Beleza, pessoal. Vamos lá. Por que que você foi pra trás, seu desgraçado? Ah, beleza. Você conseguiu... Você conseguiu se salvar. É, quando o jogo tem que ser escriptografado, ele é escriptograf... Ele é... É, ele é, né? Vamos lá. E nós vamos a break. Que time sensacional, cara. Que time sensacional. Sensacional. Sinceramente, se esse não é o melhor time do mundo... Uuuuh! É, já podemos parar de jogar aqui, né? Porque eu já fui humilhado. Eu só quero usar essa técnica aqui porque o Goenthe tá tentando usar o Hit Takely, que é um drible pra roubar. É por isso que ele não conseguiu fazer nada. Beleza, agora tá todo mundo hospitalizado ali. É legal que, por limitação de sprite, o Shishido e o Kageno, eles estão apenas esticadaços. E o sprite não foi trocado porque não... Sei lá, acho que a programação não imaginou que... Que daria pra trocar, sei lá. É, infelizmente o Goenthe já vai ter que sair de novo do time. Porque é Goenthe, né? Se não sair do time, não sei o que é. Eu tô vendo um spritezinho lá na escada. Imagino quem que possa ser. Eu realmente tô curioso. Ah, já chegou. Quem que era pra ser isso? O Ibique? E o legal é que eu tava vendo antes de chegar. Cara, agora eu tenho que pelo menos pegar o... Ah, oi, senhor. Tudo bom? Cara, a parte mais legal é ficar obs... Olha quem tá aqui, velho. Você tem que pensar que isso é a culpa sua, não, cara? Você tá vindo só fazer um examezinho padrão. Tudo bem. Tudo bem. Tem um robô aqui. E nem é o mesmo robô dos outros. É um robô diferente. Gente, ele tá meio cinza. E tem outro... Ok, né? Tu tá aqui de novo, velho! Mano! Cara, eu tô sem palavras. Agora o quê? Pra... Pra Raymond? Pra Raymond, talvez? É, aqui mesmo. Mas eu ainda tenho que... Mas eu ainda tenho que buscar o Equinose e o Domon. Porque eu ainda não sei quem é quem. Eu tô louco pra descobrir quem eles são mesmo, cara. É... O legal desse randomizer... É que a gente vai descobrir um por um quem é quem. Beleza? É, Ritomiko vai ser quem. Ah, peraí. Eu quero descobrir quem ela é. Mostra pra mim quem que ela é, jogo. Ela não tem... Ela não tem rosto. Ela é daqueles NPCs que nem tiveram trabalho de fazer rosto. Ou seja, pela primeira vez ela é um personagem que praticamente não existe mesmo. E essa aqui é a complicação. Tudo bem, porque ela não é jogável no jogo. Mas ela realmente também é um NPC. Então faz sentido. Então agora é só buscar o Equinose e o Domon. E daí a gente começa tudo pra ver como é que vai ser a nossa jornada nesse jogo, cara. É, beleza. Se eu não me engano, o Domon e o Equinose estão aqui na estação. Agora acho que eles estão lá no... No topo. Ah, não. Não, 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 não. Você tá usando com a minha cara. Você tá realmente usando com a minha cara que o Equinose e o Domon são o Endo e o Randa. Ah, velho. Não faz isso comigo, não. Sério. Por favor, não faz isso comigo, não. Eu tô um pouco triste agora, porque eu não queria que... Que eles fossem o... Que eles fossem o Endo e o... Ah, cara, eu tô triste. Desculpa, eu tô realmente muito triste. Não, é engraçado que a Ritomico voltou a ser a Ritomico. Só que ela botou... Botou o uniformezinho marrom aqui, esquisito. Cara, a Ritomico, ela não se decide se ela quer ficar... Sendo ela mesma, se ela quer ser... Se ela quer ficar sendo um homem de óculos com um uniforme marrom, sabe? Ela não se decide. Ela é, aparentemente, gênero... É gênero fluido o nome disso? É, com isso eu acho que a gente tá pronto pra partir, pessoal. Que personagem será que a gente vai encontrar? Pô, o jogo, você não tá facilitando pra descobrir quem é esse personagem. Cara, vamos ir pra próxima localidade. A gente vai, no caso, agora pra Nara, se eu não me engano. Então vai ser interessante porque a gente vai descobrir como, no caso, é a Toko. E como que é o Nakatane. Cara, já vou salvar o progresso aqui. Cara, esse vídeo aqui já tá com 32 minutos de vídeo bruto. A maioria não é muito útil, etc. Então vai ter muito corte. Mas, por enquanto, vai ser isso aqui, pessoal. O jogo ainda vai ter muita coisa pra fazer. Eu ainda tô curioso de como vai ser os personagens. E como vai ser a estrutura, no caso, do... Do Atsu e do Fubuki de trocar de personalidade. Eu não sei como é que o jogo vai lidar com isso. Realmente, tô muito curioso. Mas se você quer apoiar essa série, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Se você ainda quer essa série, etc. Eu acho que vai ser muito legal a gente dar um pouco de foco nessa série. Porque é um negócio completamente imprevisível. E eu quero muito fazer isso. Porque é engraçado pra um senhor caramba. É isso, pessoal. Muito obrigado por ver o vídeo. Valeu, gente. Tchau. E fui. Continua acompanhando que vai ter mais.